Música Salve galera Naruto, tranquilo como grilo? Aqui quem fala é o Mad Max E no vídeo de hoje eu vim aqui na conta da Gui Ela me pediu pra fazer o CDC na conta dela E eu resolvi gravar também porque ela tá de chamas E eu fiz um teste na minha alta conta Porque também tô de chamas E consegui passar tranquilo com a compra que eu ensinei a vocês a jogar Lá no vídeo de CDC Beleza? Aqui eu só fiz uma pequena alteração Coloquei o sai normalzinho Porque tem gente que não tem um Shira Então essa é a compra que você vai passar Na parte tá tranquilo com ela Eu não sei se pega pode, mas tudo bem E esses são os talentos, ó Temos de selamento Aqui é o ataque de foguinho aqui Porque é Tainin Perseguição de reprimimento de queda O Shimon Nijutsu, né? Porque recupera um pouquinho de vida Quando qualquer membro da sua equipe ataca Nijutsu E o clone de nevoeiro Você pode colocar a cobra gigante E a Katsuyu Mas se não tiver a Katsuyu Pode colocar qualquer outro que você tiver Beleza? Então a comp se baseia em ataque básico É, óbvio, né? Em ataque Tainin Jutsu Para recuperar um pouquinho de vida Por causa do Gai E o Shimon se recupera um pouquinho mais de vida Também por causa da passiva dele mesmo Bora lá Aqui você vai esperar esses maluquinhos Tacar veneno, né? Quando todo mundo tacar veneno Você liga ou sai Liga ou sai E taca o rock ali Aproveitar que já bateu ali, né? Espera que ele combi Com a miséria Beleza, combo Aqui você já pode tacar o chama mesmo Que ele interrompe a Shizune E já liga o rock ali também Espera que ele torce pra aquele combi, né, mano? Porque às vezes ele flopa Vai, rock ali Comba de graça Ô miséria, minha Não é nem pelo combo em si Mas por causa do reset, né? Que ele precisa da resetar Pra atacar na Na No próximo turno Na Karim Mas beleza Foi de base Espera a Karim atacar aqui, gente Quando ela bater no cachorro Você coloca mais cachorro no campo Beleza? Se eu aqui combar, beleza Ótimo Combo Então Não precisa fazer mais nada Mesmo se ele não tivesse combado E a combar agora com O sai Isso aqui se... Você vê que não precisa colocar exatamente nenhuma, né? Ou só o ataque básico já dá pra ir de base Segura um pouquinho essa passiva aqui pra causa da... 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 Da Karisui, né? Da... Na evocação ali Dá pra ir de boa Pode ligar o ataque ali Usa o lugar só pra recolar um pouco de vida Beleza Aqui mesma coisa Você usa o... O chamas Mobiliza aí o... Maluquinho e não ataca mais veneno em ninguém Pode usar, mano Sem medo E sem vergonha Pronto Então não tem mistério É só saber usar o time das esotéricas E até mais fácil de passar Bem mais tranquilo também Achei muito easy passar assim Se pega combo Se pega pódio Eu acho que não Né? Por causa da vida e o dano total Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado da dica É... E a gente se vê no próximo vídeo Valeu, falou E é nóis! Tchau